O acidente foi nesta paralela da BR-158 no Trevo da Itaculumi, um dos acessos à cidade. O Gol, com placas de Beltrão, mas de propriedade desse morador de Pato Branco, acabou batendo nesse caminhão parado. O motorista disse que foi atrapalhado pelo sol. O caminhão, com placas de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, estava estacionado irregularmente no local para a entrega de produtos em uma vidraçaria. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e realizou os procedimentos de praxe. Apesar do susto, o motorista do carro não se feriu. Uma equipe do SAMU chegou a ser deslocada para o atendimento, que foi recusado. Danos consideráveis foram constatados no carro.